Temos a terceira e última hora do Manhã de Prosa, é chegado o momento de conversa, já que anunciei que hoje vamos falar sobre a literatura como fator promocional dos valores culturais e para a abordagem do tema, em estúdio como convidado, tenho o João Fernandes e também o Ernesto Daniel, vamos aguardar a qualquer momento que se junte a nós para esta conversa com o Banza Xavier. Meus jovens, bom dia e desejo bem-vindos aqui à Rádio Cultura. Bom dia, bom dia, é um prazer estar aqui e falar de um tema tão importantíssimo que vai contribuir então para o desenvolvimento da nossa cultura. João, bom dia. Bom dia, cara jornalista, bom dia a todos os ouvintes e bom dia a essa equipa que vai trazendo temas interessantes sempre para os radio-ouvintes. Certo, vamos então falar da literatura, esta que é uma das manifestações artísticas do ser humano e também considerada como a arte das palavras. Vamos olhar aqui para a nossa realidade e para o tema hoje em debate, a literatura como fator promocional dos valores culturais. a começar aqui pelo Ernesto. Ernesto, como é que olha para aqueles que são os trabalhos literários produzidos aqui no nosso país? Vamos olhar para o passado, vamos olhar para o presente e realmente servir como um fator promocional dos valores culturais aqui de Angola? Eu acho que até agora a literatura angolana cumpriu o seu papel neste quesito, porque se fizermos uma incursão histórica, veremos que a literatura sempre contribuiu, sempre esteve aí presente para transmitir os valores culturais, os valores morais da sociedade angolana. Na medida em que, se recuparmos mais um pouco, vamos chegar ao movimento dos novos intelectuais de Angola, que montam esta independência. da literatura, por intermédio da literatura, já se pensava em criar uma angola livre com cultura própria, com filosofia de pensamento próprio e a literatura foi a bandeira que deu esse suporte para que isso acontecesse. Então, a literatura sempre esteve presente e sempre contribuiu muito grande para que os valores morais e os valores culturais se mantivessem no nosso país. Olha João, se prestarmos atenção na abordagem do Ernesto, fez referência da nossa literatura como um fator que sempre contribuiu para a promoção dos valores culturais, mas recuou no passado. Se olharmos bem para o passado, sempre vivemos escritores que trabalharam nesse sentido. era uma preocupação constante dos escritores no passado em escreverem, olhando para nós e promovendo através das suas escritas os nossos valores culturais. Será que esta realidade também se vive no presente? As obras que nos têm dado, que nos são colocadas à disposição atualmente, conseguimos sentir que há preocupação de quem escrever e promover através das suas obras dos nossos valores. Há aqui duas dimensões pelas quais podemos abordar este tema. E se olhamos no passado, claro que a preocupação foi maior em relação ao presente. Repare que este país, eu insisto sempre a dizer isto, que este país foi formado por intelectuais. A ideia de Angola é uma ideia de intelectuais que, por meio do casamento entre a literatura e o jornalismo, principalmente aqui o jornalismo impresso, nos anos 1842, se começa a traçar uma ideia de angolanidade. Se começa a traçar uma ideia de um país e que vai, então, depois dar na voz de Angola, aclamando no deserto, mas foi mais um manifesto, já no início do século XX, e que nos anos 40 deste mesmo século XX, notamos, então, o surgimento do movimento dos novos intelectuais de Angola, e depois que, quando de tanto se falar, de tanto se escrever e notar que as coisas não iam por bem, se vai agora, então, partir para uma independência mais voltada para a rebelião. E a rebelião nem sempre foi por meio de armas, foi por meio da palavra. Quando nós casamos as línguas vernáculas de Angola com o português, isso é uma forma de rebelião, porque se cria um português como língua primeira, língua única em Angola. Quando nós, os escritores, também vão trazer várias temáticas do dia a dia, ou reinventando, ou trazendo outras mitologias, trago, por exemplo, uma obra importante, pouco conhecida, que é a obra do Henrique Abranches, A Côncava de Feto, ou Clã Novembrino, nós vamos notar aí que há sempre uma dimensão, da parte dos escritores, de passarem os vários valores à sociedade. Mas é uma coisa que vai se reduzindo também com o tempo. Fruto de que? Fruto de todo um sistema de educação, um sistema de sociedade, hoje, que vai funcionando, mas com várias mazelas. A degradação do homem, a falta de pudor, em muitos aspectos, e o não cuidado com as questões da geopolítica, da cultura, vão nos levar, então, a termos hoje escritores que vão confundindo, muitas vezes, literatura com lixeratura, em alguns casos. E o que temos atualmente aqui, Ernesto, olhando para as temáticas que eram usadas no passado pelos nossos escritores, e olhando para aquela que é a realidade que se vive hoje, falamos muito da perda da nossa identidade cultural, certo? Mas era um aspecto, e vocês corrijam, por favor, se estiver errada, que havia esta preocupação por parte de escritores no passado em trazerem para as suas obras aspectos que muito nos identificavam, olha, assim, para escritores, como o Oscar Rimas. Tinha esta preocupação, trazer até aquilo da oralidade para a sua escrita. Vamos falar do livro de O Segredo da Morte, a Samoré de Mufália da Terra. Sim, António de Assis, António de Assis e muitos outros. Havia, tinha esta preocupação. E foi muita coisa que tem a ver com, relacionado aos nossos hábitos e costumes, que eu e muitos outros que leram essas obras poderam aprender. É verdade que as sociedades são dinâmicas, não é? Então, as preocupações naquilo que se escreve também são outras. Mas, olhando para essa perspectiva, como é que vocês encaram aquilo que tem sido produzido atualmente? Tem havido também esta preocupação? Olhamos, por exemplo, para a modernidade, para aquilo que vende, para aquilo que chama a atenção, e olhamos para esses aspectos também, da preservação dos nossos valores culturais. Não sei se me fiz perceber. Está claro. Bem, a pergunta foi bem feita e ela é bem clara. Bem, na verdade, no passado, nós estávamos ligados a um conjunto de escritores que tinha um projeto de sociedade. Tinha uma ideia de sociedade, de construir uma nação com independência própria, independência cultural, independência linguística e por aí fora. E esse conceito de sociedade foi evoluindo ao longo dos anos. Diz-se que cada geração vai ver os seus próprios problemas e vai enfrentar os problemas do seu tempo. Nós, hoje, temos uma sociedade, como disse o João, cheia de mazelas, mas também que sofre várias influências, não só de filtrar. Infelizmente, hoje filtra-se pouco. Hoje, a juventude é facilmente arrastada pela globalização, do que construir uma consciência crítica voltada para dentro. E vai-se ver as mazelas que há hoje também. Hoje, há uma literatura muito mais virada, não diria para o comércio, mas para o mediatismo. Certo. Para o mediatismo, em que procura-se falar as coisas de uma forma despoderada, para chamar a atenção, para vender e ter um público mais abrangente, do que, na verdade, moralizar a sociedade e trazer conteúdos que possam, não só enriquecer a própria cultura, mas também acabar por ensinar-nos a rever os nossos comportamentos. Porque, felizmente, no passado, a literatura funcionava como um movimento. E um movimento tem sempre a mesma idioestética, a mesma filosofia de pensamento, tem sempre o mesmo conceito de sociedade. E esse conceito de sociedade, quando é construída por um grupo, acaba por abranger a maioria. Hoje, nós estamos numa geração de cada um possíveis para todos. Então, cada um vai construir... Nós temos aquele movimento em que... Não, não, sim, nós... E esses movimentos ainda estão presentes. Estão presentes, mas a luta não é a mesma como a do passado. Não é a mesma. Fomos sofrendo várias transformações. E, infelizmente, numa geração, vai surgindo várias gerações ao mesmo tempo. E a mais forte é a que vai imperar. É a que vai imperar. Então, é necessário que o grupo que surgir saiba se importar, saiba estruturar as suas ideias, as suas correntes de escrita para sobrepor-se aos outros. Mas, ainda assim, nós estamos também em um período das telecomunicações. Hoje, a televisão e a rádio têm uma força muito, muito grande do que no passado. No passado, tinha mais o jornal imprensa. Tinha mais a chamada imprensa. Imprensa escrita. É o que eu falava no passado. Mas, hoje, nós temos a televisão e a rádio, que são órgãos de defesa massiva. E, infelizmente, não temos sabido aproveitar muito bem esses órgãos para poder incutir os valores culturais que se pretende. Certo. Senhor. Há aqui todo um conjunto de aspectos. Como eu já estava a dizer, e o Ernesto também foca muito nisto, não é? Que, olhamos para a própria sociedade hoje, o investimento que se faz no setor da educação é muito baixo. Nós temos, somos dos países que menos investem no setor da educação. Em África, investimos cerca de 6,5%. Mesmo estando em acordos que nos dizem que devemos investir um mínimo de 18%. Então, isso vai influenciar também para o tipo de cidadãos que nós temos hoje e o tipo de escritores, que o escritor, antes de ser escritor, é um cidadão. E este, hoje, podemos encontrar aqui, disse o Ernesto, várias gerações. Nessas várias gerações, nós temos, do ponto de vista da literatura, uma geração que eu, num artigo, chamei de geração da insana idade, exatamente devido a estes aspectos todos, não é? Mas que vai marcando o seu tempo, da qual faz parte um dos movimentos em que o Ernesto esteve vinculado, ou anda vinculado, que é o Literagres. E quem olhar para a produção de alguns membros deste movimento, vai sentir que estão aí as preocupações ontológicas do nosso tempo. Vamos marcando os nossos tempos, trazendo novas idiosestéticas, trazendo novas reflexões, novos problemas, e sempre com base numa preocupação do endógeno, que é o local. Como nós estamos? Como nós gostaríamos de estar? E será que o ser moderno implica deixar os valores? Como é que vamos nos firmar na globalização, no âmbito do concerto das nações, ou daquilo que Pascal Casanova chamaria de República das Letras, se nós não levamos o que nós temos? Será que devemos mesmo só ser influenciados pelos outros, como acontece por muitos escritores que... O processo da culturação. Exatamente, há uma grande culturação. E isto é também preocupante. Ou seja, podemos recolher o que há de bom no global, mas devemos partir do local para o global. Já que uma dialética do texto literário, uma dialética do ser escritor e intelectual, que parte do seu local para, então, se firmar no global. e nenhum dos grandes escritores conhecidos deixou estas duas dimensões, começando do local para o global. Agora, há pessoas que querem já partir do global e depois não têm raízes. Quando não há raízes, é triste. Exatamente. Exatamente. É verdade. Sim, sim, sim. É verdade. Nós somos... O escritor é produto do meio em que ele surge, em que ele é criado. Porque este meio vai influenciar na produção da sua literatura. Um escritório, por exemplo, do Quanzasul, vai acabar por trazer na sua literatura toda a cultura local. Se estudar, não é? Sim, claro, claro. Há também um pesquisador do Quanzasul, anda no Quanzasul, mas... Não, mas um escritor, obrigatoriamente, tem de pesquisar. Mas nós temos hoje muitos escritores, ou indivíduos que se dizem escritores, não é? Mas que não se refletem esses valores na sua literatura. Não, então... Do ponto de vista da formação, do ponto de vista do sentido crítico... Mas eu também, para estudar, eu tenho que ter material como um fonte de pesquisa. Não, mas não sei. Mas há muitos textos, e estávamos aqui no outro dia a discutir, que se vende muito a ideia de que a literatura deve, e unicamente, ser subjetiva. Aquela coisa da arte pela arte. Então, quebramos muitas vezes outros valores. A pessoa não quer saber disso. Não quer saber disso. Um escritório que não pesquisa, um escritório que não percebe o meio em que vive, um escritório que não estuda todos os contextos históricos do seu país, é um escritório vazio. Este é um escritório vazio. Mas temos este material disponível? Por isso é que estamos aqui a falar de... O material está disponível. Não, não, não. O material está disponível. Felizmente. O que nós mais temos, nessa altura, em Angola, é materiais, é arquivos. E nós, felizmente, também ainda temos pessoas, ou escritórios, provenientes de outras gerações, que ainda estamos vivos, que muitos de nós temos débito de contato, e vão dando esse suporte. E o próprio João, por exemplo, tem um canal no YouTube sobre literatura, e faz pesquisa sobre isso. E fala sobre temas e sobre escritórios. Essa disponibilidade que você tem agora, daqui a mais alguns anos, no que toca a realidade que se vive hoje, os escritores do futuro terão... Não, agora é preocupação. Não, é preocupação. A própria... É preocupação. É preocupação, por exemplo. É assim. Cada geração vai produzir os seus escritórios, os seus críticos, e depende dessa geração a continuidade da outra geração. Certo. E vamos olhar para quem quer a preservação e a promoção dos nossos valores culturais que é o mesmo que está aqui em destaque. Sim, vamos ver. Você vê se o escritor do futuro, e olhar nas obras que vocês... Vamos lá chegar. E é preocupação nossa. É preocupação nossa. E nós, enquanto jovens escritórios, a nossa preocupação deve firmar-se nesse ângulo. É produzir estudiosos, produzir escritórios, produzir críticos, para que a próxima geração possa beber deste material, deste legado, para que possam produzir. Daqui a uma década, dez anos, por exemplo, quem vir a escrever e pesquisar na internet... O trabalho do Ernesto, do João Fernandes, vai encontrar. E, graças a Deus, nós, a nossa geração, acabou por dar uma outra dinâmica na literatura, na medida em que nós conseguimos criar as revistas da equipe taberária. Temos jovens estudiosos na literatura que vão produzindo artigos, não é? Para as revistas nacionais e não só internacionais. E também temos jovens que estão a produzir boa literatura, não é? Então, porque essa geração tem de semear agora, para os outros virem em colher. E assim tem de ser. Na verdade é que serão poucos, não é? Não, serão poucos. Nunca é muito, João. Nunca é muito. E uma vez, o Lupe já disse, em quinze escritórios... Sobrevivem em dois. Sobrevivem em dois. Em quinze, dois ou três vão sobreviver. Em oito críticos do internet, por exemplo, vão começar. Quatro ou três vão se firmar realmente e vão produzir coisas. Os outros vão se acomodar e vão se ocupar em outras coisas. Vão descobrir que eu estou dando dinheiro e tal. Vão procurar outras coisas e pegar dinheiro. E quem estiver preocupado com o conhecimento, quem estiver preocupado com o país, não é? Porque vai continuar a produzir. Se fizermos um levantamento histórico, por exemplo, nós tivemos um vazio de noventa até os anos dois mil e pouco. Tivemos um vazio de produção. Tivemos dois mil e dez. Dois mil e dez. Um vazio. Não teve produção literária. No ponto de vista de estudo, no ponto de vista de produção científica, não tivemos. A nossa literatura tinha parado na década de oitenta, não é? E tivemos um vazio. De dois mil e dez para cá, um outro grupo de jovens, não é? Percebendo esse vazio, decidiu estudar literatura. Uns foram para a universidade, fazer literatura. Outros ficaram no autodidatismo, que é pesquisa. Não é? E outros ficaram na escrita. E é onde vai surgir os vários movimentos que temos hoje. Os levantes, os literáticos, os paravariates, os jovens Fernandes, enquanto estudiosos independentes e por aí fora. São esses jovens agora. Que daqui a dois, até não vou dizer a dez anos. Já passou, a década já passou. Sim, já passou, não vou dizer a dez anos. Muitos deles hoje já são estudados em universidades. Muitos deles hoje já produziram materiais que são usados como bibliografia, de monografias, por exemplo, em universidades. Jovens hoje já sabem como fonte de estudo. Já são citados em monografia. Mas quando isso acontece, tem a ver com a qualidade das suas obras? A temática escolhida? Tem a ver com o cerne da nossa conversa hoje, não é? E o Ernesto disse bem, são aqueles textos atinentes aos valores culturais do ponto de vista do concerto da literatura e das nações que vão trazer a sua geopolítica da cultura. Tem os aspectos do país, as preocupações do país, a ontologia dos indivíduos que fazem o país e, acima de tudo, um casamento entre o presente e o passado com um olhar para o futuro. Temos referências? Temos nomes para o futuro? Temos, temos. Está aqui o Ernesto que, duas décadas depois, vai lançar o livro. Enquanto que eu conheço pessoas que começaram a escrever em 2019 e já têm dez livros. Quer dizer... Isso também é significado pela qualidade de seu trabalho. Claro, claro. Então, quantos lançamentos foi? Depois, quantas pesquisas fez? Eu não estaria admirado ao ver o trabalho do Ernesto. Eu já sei que espero um bom trabalho. Devido à experiência, bebeu muito dos outros e aí, então, ele tem uma obra boa para apresentar. Agora, quando nós temos indivíduos que, infelizmente, recebem patrocínios em detrimento daqueles que mereciam, é triste isso. É muito triste. Então, nós vamos notar os valores vão sempre sobreviver naqueles bons escritores e estes, como já dissemos aqui, vão ser estes que vão marcar o seu tempo e vão servir como referência para os outros futuros bons ou candidatos a bons escritores, que também serão poucos. Vamos continuar a falar sobre isso, Ivan. Vamos ouvir também a opinião que nos foi passada pelo secretário-geral da Brigada Jovem de Literatura de Angola, Angola Nobre, que mesmo diz que a literatura é um dos meios que expressa vários valores, a melhor, culturais. A literatura, como sabemos, é um dos recursos que expressa... A Secretaria da Brigada... A Brigada Jovem de Literatura, a União dos Entrevidores... Não, a porta obrigada. Não desintegrar. Não transporta essa diversidade. Obrigado, doutor. A porta obrigada, não rola também a outra. Essa é do Morro e a do Moanda. Não, a bola é do Morro e a do Moanda. Essas são as outras. Essa também é outra. Não, não. Aquele lugar se foi. A gente pode brigar. Quebrar. Obrigada. Para apresentar esses valores. Ouve uma ruptura, né? Ouve uma ruptura. Isso porque é do mundo dos melhores ideais. Essa não é o que nós estamos lá. Onde os crimes devem entender uma sociedade, uma classe. Essa é uma situação obrigada. E você pode aproveitar e criar um tema sobre isso. Sobre isso? Não é? Não sei se o seu problema... Tentar esclarecer ela. Mas seria muito bom, tá? Se precisar de um... Não, mas eu não sou que agora... Não, mas eu não sou que agora... Mas eu não lembro de cobrir isso. Não, mas eu não sou que agora... Não tem, de facto, as coisas... Não é o que tem o patrimônio histórico. A ruptura e o que vão hoje, graças a Deus... Quando vocês terem uma matéria para discutir, se terem assim, traga-me com um arco, cujos valores... Traga-me com um arco, cujos valores... Traga-me com um arco, já estamos entrando... Não faz isso. Tome-se, não é brava. Nós temos que a estrutura da nossa vida... Tem material para uma boa conversa aqui. Enquanto isso, o Angola Nobre fundamenta também que o papel dos músicos na literatura como fator promocional dos valores culturais. Os músicos, na verdade, sobretudo aqueles de outras gerações, os médios velhos, têm suas canções muito bem estruturadas. Eu quero dizer que a Palácia do Sucarim está bem, das temáticas escolhidas... Sim, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bem apresentado. Então, se ouvirmos além das águas, nós queríamos criar da música... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O escritor e secretário-geral da Brigada Jovem de Literatura, Rola Nobre, ele que falava acerca da importância da música e também da literatura como fator promocional dos nossos valores culturais. Tema hoje em debate aqui no Manhã de Pró. Vocês já sabem que em estúdio, para abordarem temas, está comigo o João Fernandes e também o Ernesto Daniel. Em instantes, estávamos a olhar... Aqui o Angola fez referência à música. A música também tem essa responsabilidade de promover valores culturais, mas hoje estamos a olhar para a literatura, olhar principalmente para as temáticas, né? As temáticas escolhidas agora pelos escritores e olhar primeiro para aquilo que eram as escolhas dos escritores do passado, que hoje chegam da referência e da atualidade. Há um casamento entre a música e a literatura, tanto que, ao estudarmos a literatura, encontramos muitas vezes também pequenas abordagens sobre a música, que faz parte... Um músico, não falo de um cantor, falo de um músico, não é? O músico deve ter o conhecimento de literatura, porque ao escrever a música está muito ligada ao texto lírico. Agora, o que entendo a perspectiva que o secretário da Brigada Jovem de Literatura, atinente ao Carlos Pedro como presidente, vou deixar isto claro, fazia menção em que, por exemplo, cantores como Rui Mingas, ou ainda André Mingas, ou ainda os grandes trovadores que nós conhecemos aqui, os irmãos Cafarla, musicaram textos de alguns escritores. Hoje também não há essa ligação. Não vemos os músicos. Os músicos também parecem... Muitos andam frustrados, ou não sabem o que é que se passa. Ou também tenham um projeto ou outro, que não ter em conta os valores culturais. Porque são poucos. São poucos hoje. São poucos hoje que querem ler para fazer música com o poema do Ernesto, ou um romance de um Jeremias e Sebastião, ou ainda pegar em crônicas de um David Gaspar para fazer uma música ou retratar como música. Isso também é o que eu estava a dizer, que o problema é, no fundo, geral, do ponto de vista do tipo de cidadão que nós estamos a criar hoje, que são indivíduos culturalmente fracos, porque não dispõem, não estão carregados dos valores endógenos, para, então, poderem apresentar isso na sua forma de ser, de estar, de falar e até descrever. Mas ainda temos esta preocupação no folclórico, não é? Claro, o folclórico, mas quem aposta no folclórico aqui? É música do óbito, por exemplo. Não existe música do óbito. É uma pouca valorização. É uma pouca valorização. É uma pouca valorização. Mas é por este meio que se faz também a promoção de muitos valores culturais. Exatamente. Exatamente. Mas temos escritores hoje que vão trazendo isso nas suas obras. Já disse aqui do próprio Ernesto, escreveu um dos melhores contos que nós tivemos nessa geração que eu chamo de geração da insana idade. Ele escreveu o conto Issunge. É um conto excelente que vai rebuscar o imaginário. O nosso museu imaginário, diria Malraux, que é aquilo que nos consome, rebuscando um pouco na aliança de Henrique Abranches, um pouco de Albino Carlos e também um pouco de o próprio Óscar Ribas e um pouco do António da C. Júnior para trazer aqui uma perspectiva surrealista, que está própria do nosso tempo, mas com raízes. E saiu o conto. Um dos contos muito bonitos está na revista Tuna Vala. Saiu em 2018. Tanto que levei o conto para a academia para estudar o conto. Que merece. Temos, por exemplo, Ander Simbad. Temos ainda a Cíntia Gonçalves, que traz uma poesia hoje atinente aos valores feministas e as preocupações hoje do empoderamento e do empoderamento, que não se deve confundir do ponto de vista das senhoras. Temos a Stella Constantino, que também traz temáticas essencialistas. E temos muitos bons escritores que, infelizmente, não têm tido oportunidades para lançar obras. Digo, por exemplo, o Satchonga Chual. Ainda, uns que têm alguma tendência boa, mas que precisam ainda trabalhar muito. Apesar que acham que já fizeram alguma coisa. Mas, bom, é a vida. É verdade. O João XVI Lugios, ao seu conto, inclusive foi levado à academia. Como é que foi a preparação desta obra? Agora, falou da cidade da pesquisa, da interação com outros, mais velhos, conhecedores. Sim. O escritor é um conjunto de contágios. E estes contágios, estou hoje por meio da leitura e da pesquisa. E a melhor forma de contarmos uma história, primeiro, é perceber o meio. Vamos estudar o meio, os lugares, os personagens, e a tradição deste mesmo lugar. Para podermos, então, transmitir a ideia que nós queremos que o nosso público leitor perceba. E por isso que eu estava dizendo no princípio, que um escritor que não pesquisa, um escritor que não lê, é um escritor vazio. O que é que vai transmitir para a sociedade? Quais são os valores que ele vai transmitir para a sociedade? O escritor tem que fazer a leitura da sociedade, perceber os problemas que estamos a viver, e abordar essas questões. E abordar essas questões, para que nós, enquanto leitores, reflitamos em torno destas questões, ou destes comportamentos, para que possamos mudar. Essa é uma das funções da literatura. chamar atenção a um problema social, a um assunto que nos inquieta. E o João falava sobre a questão da educação, que também é um dos grandes problemas. A questão da leitura, muitos de nós escritores não lemos, ou lemos pouco. e eu falo sobre o contágio, porque nós recebemos influência para nos tornarmos um bom leitor, ou um bom escritor. Temos de ler boas obras, temos de ter boas referências, e eu já tive, frente a frente, com alguns que dizem, escritores dizem, não gosto de ler, não gosto de ler. Não gosto de ler. É escritor, mas não gosta de ler. Ele disse no escritor. O que ele vai passar? Qual é a moral que ele vai passar para a sociedade? Se o escritor não lê, e o leitor fará o quê? É um aspecto muito importante nesta obra. Não confesso que ainda não vi este conto aqui do Ernesto, mas o Ernesto fez a referência. É um aspecto muito importante. Buscar um bocadinho do passado, com aquela moral toda, que tinha os contos e outras formas literárias do passado, trazer para a modernidade e mesmo assim garantir leitores. Não sei se é o que acontece, e por isso é que muitos escritores, principalmente os mais jovens, não apostam em promover, através destas obras, os nossos aspectos ligados à nossa cultura, porque acreditam que não há leitor que não vai despertar interesse. É possível escrever sobre os nossos hábitos e costumes, trazer para a modernidade e mesmo assim garantir leitores. Sim, sim. É necessário. É um pouco disso que fez nesta obra? Também. Também é isto. Na verdade, o escritor tem de saber contar. E para saber contar, tem de dominar as técnicas do conto, de como contar uma história. E qual é a técnica que o pouco escritor vai usar para aprender o leitor? Qual é a linguagem que ele vai utilizar para despertar o leitor? Há livros de 500 páginas, e o João Fernando pode convocar comigo, que tu pegas e vais ler em dois dias. Eu li por duas vezes, do Luiz e do Pequeteiro. Sim. Eu li a primeira vez e voltei a ler. Eu li uma vez de 500 páginas. E não retrata nada da modernidade. Tem um presente ou uma história do passado. Mas nós temos livros hoje, temos livros hoje, com 40 páginas, que só vais ler duas palavras para tirar um livro. Sim. A escrita tem que ser atrativa. Claro. E isso é o que faz a literatura ser a sexta arte. Se não fosse a técnica, a forma como nós lapidamos a palavra, o trabalho oficinal da palavra. Sim. Tudo isso junto faz com que o leitor seja encantado e tenha no livro, com base nessas técnicas, o tema, o como diz... Sim, sim. Porque ao escritor você deve perguntar não só o que diz, mas como diz, sobretudo. E tendo estes elementos em conta, o leitor vai sim prender-se ao livro e daí então ter o deleite e ao mesmo tempo ter também a formação. E a literatura deve, a boa literatura, já disse aqui nesta casa no outro dia, deve ter essa dimensão. Uma dimensão de subjetividade, que é o ponto de vista estético, mas também, sobretudo, uma dimensão de identidade, uma dimensão ontológica, uma dimensão atinente à própria formação e informação do indivíduo. E isso é uma arte, conseguir juntar o deleite e o que é sério. Isso é uma arte. É preciso a tal informação que você estava aqui a dizer. Exatamente. Um conhecimento necessário para poder transportar isso para as suas obras. Exatamente. Pesquisa. Tem que pesquisar. Tem que ler. E ler mais do que ler só livros, tem que ler o mundo. E ler o mundo é isso. Sim. Um olhar atento das coisas. O fazer mais que... Por exemplo, se leu... Escrever um livro tem que ler pelo menos cem livros. Agora quem escreveu cem livros só leu dois livros. Ah, mas há pessoas assim. Os escritores não têm paixão pela leitura. Não têm interesse pela leitura. Não há um casamento. Não há um casamento. E até rimam. Já disse também nesta casa. Leitor, escritor. Literatura, leitura. Tem que andar sempre de mãos dadas nos quatro campos. E há obras, por exemplo. Há obras que acabam por morrer no dia do lançamento. Porque esta obra... Eu... Eu estive... A única pessoa interessada é quem está lançado. Sim. Há alguns anos... Alguns anos... Alguns anos... Não sei se estive com quem. Não estamos lá. Uns que lançou o livro. E um leitor comprou. Abriu o livro... Abriu o livro... Abriu o livro... Abriu o livro... Abriu algumas páginas. E nós temos um tipo de leitório muito exigente. Sim. Há já... Há leitores exigentes. Leitores que já conhecem a literatura do João Fernandes. E está à espera que o João Fernandes, na próxima obra, o Suprema, por exemplo. É leitório. Já leu os ensaios, a poesia, os contos de João Fernandes. E está à espera do próximo João Fernandes. Nesta altura, neste outubro, está à espera da obra ser lançada já amanhã. Sim, sim, sim. Estamos a falar no livro de poesia. Mesmo na poesia tem que haver essa preocupação da preservação dos valores culturais. Também, também. Traz isto na obra que amanhã vai ser lançada. Há uma frase do Botelho e dos Conselhos, o escritor, que diz... Onde haver injustiça social, haverá sempre a pena de um poeta. Então, o poeta vai se comover com a sociedade e vai trazer os problemas de sociedade na sua literatura. Para chamar atenção, não só aos leitores, mas também a quem, de direito, resolveu os problemas desses leitores. Estamos a falar já da obra que vai ser lançada amanhã. Sim, sim. Vai ser lançada amanhã. O DED dos Mistérios e Voos, poesia, na Medioteca de Luanda, às 16 horas. E a obra sairá pela chancelada da Brigada Jovem de Literatura de Angola. Vamos falar mais dessa obra, mas agora vamos continuar ainda no tema. Olhar a escritora Beleneto também deixou aqui o seu parecer em relação ao tema. Para a escritora, a literatura é um meio de comunicação que está vinculada à sociedade e serve para promover o nosso cotidiano e valores culturais. O sistema de valores religiosos é um meio de comunicação. O sistema de valores religiosos é um meio de comunicação. E a forma de transmissão desses valores varia desde a tecnologia da literatura, passando por todas as formas de comunicação. E a literatura é uma forma de comunicação. E vai na treva porque é uma treva, porque ela escreve sobre o passado e traz assim um pouco da mudança. Claro, esse é o primeiro tela. Esse é o primeiro tela. É a beleza que deve ter. Saber como contextualizar. Eu sabia como contextualizar. A palavra certa é o Criarca também, que é mais um livro histórico do Puzella, né? E os escritórios têm dificuldade dentro dessa visão, há muitos escritórios que perderam-se no passado, não acompanham a dinâmica dos tempos e enveneceram na escrita, porque não conseguiram contextualizar a sua literatura. Uma boa tempo não se foi porque as obras perpetuam a cultura no determinado espaço do tempo, ou seja, dentro dessa obra... O Emmanuel Zad, por exemplo, faz um pouco isso, que é um poeta do Zay. A literatura está nas suas obras, não é? É a questão da preservação da interpretação. De uma obra que eu a ler moesia de leite, não está a ser instruída sobre aqueles que são os homens nos escutam. E sei que não, a sombra do mundo. Não é a sombra da sombra, eu vou mostrar para depois. Para o escritor Agostinho Zatotto, a literatura reflete-se os fatos do dia a dia de cada povo. A cultura, sendo a arte de compor textos, seja ela em prosa ou versos, deve refletir as representações para a cultura de um certo povo. A cultura, sim, é um para todos a promoção do povo. E é um elotismo barato. É um gozo barato. Sim, entende tudo, sabe? Não sei se assim, em quando ele também não... Aqui tem a gênia, aqui tem a gênia, aqui tem a gênia. Aqui tem a gênia, aqui tem a gênia. O João Fernando pode fazer morrer na eternidade. Ou seja, basta o governo de toda a geração de narrativa, posso escrever isto. O secretário da Brigada Jovem de Literatura, Ongila Iolong Dungue, diz que na literatura podemos encontrar as nossas línguas, os nossos contos, e cita alguns escritores ambulanos que escrevem sobre os nossos valores culturais. Já nos anteriores, a produção literária revelava-se profundamente preocupada com os temas da literatura oral, filosófica, da região e da região tradicional e também sobre a filosofia dos céus. Nessas preocupações ressaltaram várias obras, escreveram os hábitos, e testemunhos, tradição do nosso, a língua, o governo, os mitos, fábulas, entre outras. Nesta conjuntura, destacam-se os escritores que fizeram com que a nossa cultura fosse massificada, que fizeram com que a nossa cultura fosse conhecida hoje por resto do mundo. Com realce os escritores. Oscar Ribas, na sua hora, o MISÓF, o negócio de credado e a antropologia. O que tem a ver tudo com a educação? Quem não te vê educação, a sua literatura vai a fazer a falta de educação. Ele anda lá, que então os países, se não for se vê aí, está lá até hoje. Ele está enterrado no deserto da Unida. Ele anda lá. Luís Canjimbo, que na sua obra Notívago, A História do Mengelense, traz muito da tradição angolana, dos hábitos e costumes dos forros angolanos. Também interessa enalçar aqui o Enianga Chito, que nas suas obras nunca deixou de abordar os valores culturais que devem ser preservados. Vitor Cachibamba, Viriato da Cruz, Boa Aventura Cardoso, que nos seus contos de Zanga, Dia, Moelho e O Fogo da Fala, A Morte do Velho Quipacaça, traz o realce das nossas tradições, os valores culturais a serem preservados. Temos José da Silva Maia Ferreira, Joaquim Cordeiro da Mata, António de Assis Jr., que no seu dicionário Quimbuno Português, realça muito sobre os valores culturais a serem preservados, como a língua. Na sua outra obra, O Segredo da Morte, Romance, traz-nos os costumes angolenses, a dualidade cultural angolana em seu jogo de conflitos e apropriações locais. Temos ainda o Tomás Vieira da Cruz, António Agostinho Neto, que já disse, Pepe Tela, Luandino Vieira, António Jacinto, Ana Paula Ribeiro Tavares, Henrique Chabantes, Isabel Borreira, José Eduardo Capagualusa, Luiz Felipe Guimarães Vieira. Nós temos, portanto, muitos escritores que fizeram com que a cultura hoje fosse preservada como é porque escreveram sobre os valores culturais. Dizer que, segundo a Anabella Cunha, escritora, a literatura angolana surgiu nos finais da primeira metade do século XX, quando um grupo de intelectuais decidiu rejeitar a influência europeia, ou seja, os valores culturais do Ocidente e ir à busca dos elementos culturais africanos que servissem de base para essa nova literatura. Aqui o escritor, e não o secretário da Brigada Jovem de Literatura, Ongila Yolondungue, a escritora, também escritora, Leibuk, é da opinião que a literatura, eu resisto para perdurar a nossa cultura à geração vindoura. A literatura, a literatura é a arte das palavras, sendo assim, ele é muito importante para a passagem do conhecimento e para as próximas leções. A literatura é o registro daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos hoje, atualmente, e o escritor que faz a literatura, o artista que faz essa arte, é muito importante. Eu não consigo encontrar com nós, os números que eu estou aqui apresentados, eu escrevo mesmo, a lição de citarmos, levantarmos questões, não precisa de conversão no passado. Já vai para sobre a nossa realidade atual, não é? Porque no futuro, quando eu chegar lá, vou chegar lá, não é seu lado, não é seu lado, não é seu lado, não é seu, é assim, era um sabedinho dos estudos da época, entre os meus pais viveram, não consigo entrar. Você tem essa preocupação, não é? Eu já ouvi a dizer assim, porque... Não, sim, não, não, sim. Mas isso é o que é o problema. É que somos povos. Você tem essa preocupação. Na crítica, por exemplo, você não vai encontrar mais de quem se joga fazer que eu ter área. Não vai falar fazer que eu ter área. Não esquecer. Não esquecer alguma coisa. Não esquecer. 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 Exatamente. Tem que passar por lá. Consistência. Vou escrever dois artigos. Tá, esses artigos. Não esperaram. Ele era umente para ser sinal. Não tem pouco de fazer. Não deu pouco de fazer. Não deu pouco de fazer. Não deu pouco de fazer. É um indivíduo. E não está aqui dela. Na literatura. E publica quase certo. Não tem muita consistência. Você não deserrece o seu comportamento. Não tem títulos. Mas não só. Só. Isso aí vai. Para registrar, para promover a cultura A literatura é importante nesse sentido O registro daquilo que é a cultura atual E vai servir do dia para as próximas gerações Então, mais do que, para promover Nós também perpetuamos O retornamento, perpetuamos a informação Perpetuamos a cultura Mas é o tempo O tempo dita, não é? Aqui o parecer que deixou-nos Também a escritora Leite Babers Vamos ouvir a opinião de João Luanza Ele que deixou a sua contribuição Em relação ao tema e abordagem A literatura, como a literatura Pôde ser vindo para a promoção Dos nossos valores culturais Literatura, como fato É o profissional dos valores culturais É estreito de quatro os principais Da literatura Que é a transformação Que é a valorização Da ética, moral Não, mas por que A brigada Não, a brigada Por exemplo A época não é com as eleições Que dá o livro Como a construção de uma sociedade Porque ela tem Um instrumento poderoso De instrução E de instrução Em cima Da escola É o problema do país Não é? Sim Aqui a opinião de João Moanza Escritores de João Moanza Ligado à brigada jovem De literatura Deixando também O seu parceiro Em relação ao tema Em abordagem Hoje Aqui no seu Manhã de Prontas Infelizmente O nosso tempo Começa a ficar curto Se recordar Estamos a falar da literatura Como fator promocional Dos valores culturais Já disseram aqui O João E também o Ernesto Que sim Já temos jovens A trabalhar nesse sentido Mas o Número é reduzido E precisa-se de mais Sim Por quê? Porque também A própria literatura é exigente Infelizmente Literatura é um campo Que não gosta de preguiçosos E nem de pessoas Que não têm tempo Então Nós Que não temos tempo Para literatura Dificilmente Poderemos produzir literatura Como tal Tanto no campo científico Ou acadêmico Tanto no campo artístico Porque a literatura Precisa de tempo Para produzir E o João Crédito Literário Por exemplo Tem que ter tempo Para escrever Tem que ter tempo Para ler Tem que ter tempo Para pesquisar Para pesquisar Assim no tudo Sim Para pesquisar Para fazer condiúdos Não só novos Mas também Que sirvam De ensinamento De ensinamentos Para quem vai absorver Então Por isso É que o número É muito Muito reduzido Porque exige tempo E muito tempo mesmo Tu para escrever Um artigo Por exemplo De três páginas Pode levar O dia inteiro Por exemplo Porque vai Vai ler Vai reler Vai ler Outros autores Para fazer a citação Vai recorrer A outras obras Para assistir Como referência Quer dizer É um trabalho Muito amplo E por isso Que nós temos Em Angola Por exemplo E o João Estudou literatura Na universidade Felizmente Mas pergunta ao João Agora Quantos seus colegas São críticos Uma turma De 50 alunos O João É o único indivíduo Que é Que é Que é Que é Que é Que é Por quê Por causa De exigência De exigência Exige muito Tu tens de ler Tens de pesquisar Depois Para produzir Produzir A dor de cabeça Aqueles que Põe dor de cabeça E uns Até desmaiam O trabalho Alimental É perigoso É Às vezes Mais perigoso Do que Trabalho físico E dizem que muitos Quando fazem Apostam na facilidade E trazem a público O trabalho Com pouca qualidade Sim Ou plagiados Mas é o que eu estava a dizer Um escritório Que produz Uma obra Que não ganha Simpatia Na comunidade literária Tanto a obra Como o escritório Tem um tempo de vida Que não vai Vai perdurar muito Porque quem promove O nosso trabalho São os nossos colegas Quando falam Estou a falar Dos críticos literários Estou a falar Dos leitores Exigentes Estou a falar Dos escritores Também Em si Que vão acabar Por promover A obra No órgão Não na imprensa Por exemplo O João Vem aqui na rádio Falou sobre o meu texto Por exemplo Quer dizer que o meu texto Ganhou vida A partir de hoje Os que não ouviram Ouviram hoje E vão procurar O conto Eu já estou curioso É assim Que ele trouxe sobrevive E sem E sem essas entidades Sem essas entidades A nossa literatura Não sobrevive Olhando principalmente Pela temática Os que não vão Com o Isar Há alguns escritores E eu fiz Aqui uma divisão Não se pode juntar Todos os escritores No mesmo saco Há gerações literárias Nestes novos tempos E há uma geração Que vai se preocupando Mais com estes valores Com a pesquisa Com a questão Da geopolítica Da cultura Do país Porque assim Entende Que deve marcar O seu tempo E esta é aquela Que eu chamei De geração Da insanidade E aí muitos escritores bons Chamavam a atenção Não só do Ernesto Daniel Chamavam a atenção Também do Hélder Simbad Luef Cagliari Oliver Kiteculo Jeremias Sebastião Ainda Trazia aqui à tona A poetisa Cintia Gonçalves Trazia também Ainda O escritor Luef Cagliari Admira Para os estudos Então há todo Um conjunto Mas que ainda É pouco De jovens Que felizmente Embora não tendo Muitas condições Para a criação Sem muitos apoios Vão fazendo E marcando O seu tempo E há outros Que vão marcando Mais do ponto de vista Da literatura Light Ou pop Ou cor de rosa Que vão Olhando mais Para questões Do erotismo Que muitas vezes Tendem ao pornográfico E vão também Se preocupando Muito mais Em encher Os estabelecimentos No dia do lançamento E muito mais Do que o próprio ambiente O diálogo É isto Poderíamos continuar a falar Mas o tempo é se não permite Exatamente Estamos na reta final Desta edição Do Manhã de Próxas Hoje falamos Sobre a literatura Como fator promocional Dos valores culturais Em estúdio Estou ainda Com o João Fernandes E também Com o Ernesto Daniel Meus homens Muito obrigada Mais uma vez Por terem a ser Que o nosso convite Pela disponibilidade E aí E aí Obrigado.